Rogério, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Frio da Inglaterra. A gente está ao vivo pro Diplaca na TNT Esporte, Rogério. Queria primeiro te perguntar como que está sendo essa experiência que a gente vê tantos sorrisos nos registros da interação entre os dois elencos ontem com o Manchester City. Acho que muita gente encontrando ídolos, né? E muito trabalho também nessa pré-temporada. Queria saber as suas impressões desses primeiros dias aqui na Inglaterra. Boa tarde. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Para a gente tem sido fantástico, uma experiência não só profissional, mas uma experiência de cunho social, de interatividade, eu acho, né? E a gente agradece muito a receptividade que a gente vem tendo aqui por parte de todos, desde o grupo principal do City até todas as pessoas que nos atendem. Eu acho que é uma experiência única para esses atletas. Muitos não tinham ainda saído do país para ter uma experiência internacional e ter a primeira oportunidade na Inglaterra, num centro de treinamento fantástico como esse, com jogadores que acabaram de ganhar um campeonato mundial com cinco taças nesse ano. É algo que acho que vai ficar para sempre na memória deles. Então, a gente já viveu esses primeiros dias e tem mais uma semana até finalizar essa pré-temporada para voltar para o Brasil. Vamos tentar aproveitar ao máximo. A gente estava falando com o Pepe Guardiola aqui agora há pouco e aí ele falou que te encontrar foi uma honra para ele e que você é uma lenda do futebol. Como que foi essa interação com o Guardiola e o quanto que você bebe na fonte desse treinador tão marcante? Eu acho que, primeiro, eu agradeço as palavras e pode ter certeza que é um prazer para mim, um privilégio até para a gente, né? Eu estive no Barcelona há alguns anos, 10, 11 anos atrás, visitando. Depois jogamos contra ele ainda como treinador e eu como atleta, né? Meu último ano, penúltimo ano de carreira no Baio de Munique, quando ele estava no Baio de Munique e agora, mês passado, eu estive aqui, pude estar com ele e encontrá-lo mais uma vez, sempre gentil, sempre receptivo, né? Então, é o melhor treinador do mundo e eu acho que a gente sempre tem coisas positivas de sistemas de jogo, como se joga, das maneiras alternativas de jogo para tentar, logicamente, elevando o nível de atletas cada vez mais do Bahia e tentar encaixar similaridades de jogo, mas é um privilégio, logicamente, para todos nós poder encontrá-lo. É uma fantástica experiência, não só profissionais, mas também socialmente, com essa interação. E eu estou muito grata para todos, a Manchester City team e a squad, todos nós comemos, a toda a equipe, todos nós nos tornamos, todos nós nos tornamos, todos nós nos tornamos aqui. E é uma única experiência para alguns dos Bahia players, eles nunca realmente deixaram o país antes, então, a primeira oportunidade de ir embora, comes at this incredible training centre, with a team that have won the World's Club Championships, that hold five titles, five cups at the moment, so I think, I believe, we've really made the most of their first visit, and we've got another week ahead of us to continue with our pre-season, and hopefully we'll make the most of that this season with Bahia. The second question was from Pep's conference, Pep spoke highly of Ruggiero, and how has this interaction been with Pep Guardiola? Thank you for the kind words, it's a pleasure and a privilege to be here and interact with Pep Guardiola. Even the first time, 10, 11 years ago, I worked with him at Barcelona, where I visited the club, and also, as a player, I came up against him when he was the Bayern coach as well. And then, last month, I was here at the club as well. And it's really good that we meet, he's always very polite, very welcoming, he is the best coach in the world, and we can exchange ideas, considering the squads we have about football, game systems, alternate systems, and with the players we have, and that can benefit Bahia. So, it's a great pleasure to have this interaction. Boa tarde, Rogério. I wanted to talk about the two remarks announced, the Everton Ribeiro and the Jean Lucas. Both have mentioned in the group the importance of having spoken with you to wear a camisa of Bahia. What is the idea of the size of these two remarks for the club of Bahia? Bom, primeiro, parabéns a vocês por estarem aqui. Eu acho que é uma vitória também. Eu acho que é uma vitória pessoal, acho que para vocês eu fico feliz. Vitórias profissionais, a gente fica feliz quando pessoas conseguem atingir. São dois jogadores que vão ser muito importantes para esse ano, para o Bahia. Everton, eu já tinha trabalhado com ele no Flamengo, e eu, algumas vezes, ligando para ele, insistindo para que ele estivesse aqui com a gente. Eu acho que ele tem muito a acrescentar na parte técnica e também de experiência, de liderança técnica que ele sempre exerceu no Flamengo, seja por dentro, jogando como meia, seja de fora para dentro, como ele jogou comigo mesmo em 2021. Já está sendo, acho que um motivo até de uma absorção muito grande dos outros jogadores, uma interação muito grande, eu acho que ele é um espelho para muitos atletas. E o Jean é um jogador de muita força desde 2017, quando tinha Thiago Mendes no São Paulo. Talvez nós não trabalhávamos com um jogador, um boxe-to-boxe, um área-a-área como o Jean Lucas, como eu vejo potencial nele de crescimento. Então, são dois jogadores que a gente espera ainda que outros cheguem, mas dois jogadores que vão acrescentar muito para o time nessa temporada. Completando aí a ideia de 2024, Rogério, você chega em 2023 durante o Campeonato Brasileiro, qual é a ideia desse futuro à frente do Bahia agora, participando dessa pré-temporada importante, participando dessa montagem de elenco, o que esperar para 2024? Eu espero que a gente tenha melhores momentos do que o final desse 2023, que a gente consiga, e eu tenho certeza que conseguiremos, voos mais altos, que no próximo ano nós com certeza estaremos em competições internacionais. Eu acho que aí o limite é de acordo com o maior número de reforços que cheguem para a gente poder executar uma ideia de jogo. A gente vai criando aqui já hoje, a partir de hoje, o primeiro treino usando um pouquinho de parte tática, visando, logicamente, a parte física e desenvolvimento deles pelo tempo parado de férias. Mas eu acho que a gente consegue dar um upgrade grande. Eu acho que a gente pode sonhar com coisas boas. Nós já temos o Campeonato Baiano já praticamente começando daqui a uns dias. Copa do Nordeste, que é um campeonato muito importante para o clube e para todos da região. Afinal, são grandes clubes que disputam essa competição. E, posterior a isso, o Campeonato Brasileiro, que eu acho que é a referência que a gente tem, que é o campeonato já com datas pré-definidas até o mês de dezembro. Rogério, tudo bem? João, aqui da ESP. Bem-vindo também para a Inglaterra. Queria saber se tem alguma coisa, além dos treinos aqui, que você pode compartilhar com a gente sobre a troca que está acontecendo com o Manchester City, alguma coisa de bastidores, além de só estar aqui, que vocês vão levar de volta para o Brasil. Alguma coisa, assim, diferente que vocês levam com vocês? Bom, para mim, primeiro, é um prazer revê-lo. Para mim, desde o mês passado, quando nós estivemos aqui, já foi muito importante. São ferramentas que a gente pode usar no futuro, as reuniões com todos os departamentos que regem praticamente aqui, tudo é feito com processos. E você tem que se acostumar a isso para poder usufruir de tudo o que eles têm. Acho que, principalmente, a história desses últimos 10 anos de crescimento do clube, para que a gente possa aplicar em algumas coisas no Brasil. Então, a interação com diversas áreas e reuniões que nós tivemos aqui no mês passado e agora, também já nesse mês, aliás, ontem tivemos uma reunião com o Ferran e com alguns integrantes de uma nova ferramenta de trabalho. Eu acho que isso é extremamente positivo. Acho que não é só a parte técnica, a viagem. Você resume também a cultura, você aprender como estar em um país diferente, com cultura diferente e como é o trabalho. Saber que você faz parte, eu acho, de um lugar muito maior do que aquele que você se encontra no Brasil. Aquilo é parte de um grupo gigantesco e que a gente pode usufruir de muita coisa aqui em benefício próprio. Rapidinho, sobre o estilo de jogo que vocês estão desenvolvendo. Quando você chega no Bahia, você fala que precisava simplificar um pouco o jogo para sobreviver na Série A, né? Agora, qual é a sua meta em termos de... Como é que você descreve a sua ambição para o estilo de jogo do Bahia? De ter um estilo de jogo com mais... Aliás, acho que pela característica dos jogadores que a gente tenta contratar, eu acho que se define um pouco de ter mais esse controle de jogo, mais bola, que é o que a gente sempre, nos outros times que nós trabalhamos, nós conseguimos ter. Então, acho que é aumentar o nível técnico, a qualidade técnica desses jogadores para que a gente tenha um pouco mais de tempo com a bola. É muito simples, se você não está com a bola, o adversário está e você está sofrendo uma cana. Então, que a gente consiga aumentar esse tempo de controle de jogo com as peças que a gente está trazendo e consiga ser... não ser tão coadjuvante dos jogos, né? E sim, mais dono dos jogos no ano de 2024. A primeira pergunta vem do nosso correspondente de clube no Brasil. O que é o impacto do dois recentes signings para Bahia? Everton Ribeiro e Jean Lucas. And they spoke in previous interviews about how important Rogério Senna was in them wearing the Bahia shirt and the size of the club. First of all, congratulations for the personal achievement of coming over here to England to cover this visit. You know, we should celebrate personal achievement. These two players are going to be very important this season. I worked with Everton Ribeiro at Flamengo and I was calling him on the phone, calling him on the phone to come and join me at Bahia. And I know about his quality and what he brings to the team. He brings experience and he also brings technical quality. And he also brings leadership for the other players in the squad as well. And he can play in various positions. He can play inside, he can play on the wing, as he did in Flamengo. And I think in terms of interacting with the other players in the squad, Everton Ribeiro represents a role model for them as well. Jean Lucas is a very strong player. Now, back in 2017 at Sao Paulo, we had Thiago Mendes, who was a box-to-box player at Sao Paulo. So perhaps we didn't realise the potential of Jean Lucas as much. But I really hope with this move to Bahia, he can add a lot to our team. The next question was 2024 about an idea of what the Bahia squad will look like from this pre-season. I hope very much for an improvement since 2023. And I'm sure we will achieve much higher things the year, the interaction between the team, the year with the new signings that we have and the new signings that we intend to do. We can put our game plan in idea. And first of all, it's the training we're having here pre-season. It's physical, it's tactical. It's also recovery time for the players who've just come up from their holidays. So we'll look for an upgrade from last season. And I believe that this experience with City is so important because we've got all this expertise coming from the clubs that we can apply to Brazil from the City group. Next question was from João, to explain what's going on behind the scenes in terms of this interaction between Bahia and the City group and what's different from Brazil and what can be taken back to Brazil as well. So pleasure to meet João. And also I was here last month and it's very important, the influence we have with City, very important tools we can apply to our football. Here at City, in the global headquarters, there are numerous departments, numerous processes that we can really benefit from. And these are things that the City group have developed over the last 10 years that we can bring to Brazil. So I was here last month, we had meetings, we're having meetings as well between Ferran and the other members of the team that are introducing these tools that will have a really positive effect, a positive influence on Bahia. And it's not just the sort of technical football things, but it's also the cultural experience as well of being in a new country, being in a new club with a new culture and being part of something bigger, being part of a huge football group will certainly benefit for us. Final question from João Ispien was, what style of football is intended to be introduced in Bahia? And the style would be, with the new signings and the players they have, would to have more control of the ball in the teams. So with the advancement of the quality of the players, it will be for the Bahia team to have more time with the ball to control games with the players they have, not to be a bystander who have a secondary role, but to take ownership of the Bahia games in 2024. Rogério, boa tarde. São 12 dias aqui em Manchester, fazendo essa pré-temporada, e dois reforços anunciados. Até que ponto você esperava contar com mais reforços? Até que ponto você acha que era importante ter mais peças ou estar dentro de um planejamento? E aí eu incluo nessa pergunta o caso de centroavante, que a gente acaba perdendo o Mingote, que deixou o clube, e hoje de ofício, mesmo o Ratão podendo fazer também a função, a gente só tem o Everaldo. Então até que ponto você esperava mais reforços nesse início? Eu acho que nós estamos caminhando numa velocidade que é contratar bons jogadores, contratar jogadores de um nível alto, numa velocidade um pouco mais baixa para tentar ter o mínimo de erro possível. Eu acho que dentro do que a gente gostaria, dentro do que nós conversamos, tentar reforçar o meio campo, nós temos logicamente algumas posições ainda que a gente procura, algumas que as negociações estão em aberto. Claro que a gente sempre é importante ter desde o começo, mas eu acho que há tempo, durante o mês de janeiro e fevereiro, para ter uma rotatividade grande de jogadores para alguns jogos. E devagarinho nós vamos contratando e encaixando esses jogadores, se não for possível aqui, na pré-temporada. Mas são situações que estão bem encaminhadas e que eu acredito que vão acontecer e vão fazer com que o Bahia fique cada vez mais forte até a fase decisiva de campeonato baiano e de Copa do Nordeste. Mas nada que fuja do planejamento, nada que nos deixe preocupados. O que nós temos aqui hoje é suficiente para a gente começar a competição e um ou outro jogador possivelmente chegarão para que a gente se reforce para o restante do ano. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação com a torcida que está eufórica com esse momento, né? A Bahia vindo a mancha, está acompanhando esses jogadores, não embarque de vocês aqui para a Europa. Eu acho que começou com aquele último jogo de campeonato brasileiro onde muda-se a trajetória onde o Bahia se mantém na Série A. Eu acho que o Grupo City sempre falou de investimentos futuros e nós estamos tentando, nós estamos tentando fazer o melhor para qualificar cada vez mais o elenco, além das peças que já estavam aqui, que renderam bem no ano passado, tentando qualificar, como exemplo, o Everton e o Jean. E eu acho que isso é... Claro que não é um título, não é uma coisa para se comemorar, mas diante da circunstância que nós nos encontrávamos na última rodada, eu acho que o torcedor ficou mais alegre, mais eufórico e não quer mais passar por uma situação como essa. Então, assim, todos no Brasil estão se reforçando bastante, é um mês onde a Liga aportou bastante dinheiro para os clubes, eu acho que muitos estão se reforçando. É um campeonato que deve ser mais disputado ainda no próximo ano e a gente espera, eu tenho convicção, que a gente possa entregar um grande ano para o Bahia, talvez eu, na minha convicção, o melhor ano dos pontos corridos. First question about the two new signings. Are there any more signings to be expected? There is a player, particularly in the centre-forward position, as one player is left, there is Rathal and Everaldo that can fulfil that position. First of all, these things are advancing this season. We're looking for players who can play at a high level, but we're not rushing into it, we don't want to make mistakes with our signings, so we are having these discussions, negotiations are taking place, we're looking to strengthen the midfield and some positions, and some negotiations are opening. So with the transfer window, we've got January and February, we will be able to rotate players in games for the existing squad, we will look for new players, and we're advanced in that, and I think we will strengthen the Bahia team by the time that the state Bahia championship is coming to the end and the Northeastern Cup has started as well. But I believe we have a squad good enough to start, and we will possibly strengthen the squad as we progress over the months. Next question was about the relationship with the Bahia fans. That started with the last game of last season. everything changed with the successful survival in the top division in Serie A. Obviously the fans knew that being part of the group there would be more resources and finance coming in. So what we would look for is to have a much better season. We've got Everton Ribeiro and Gianluca coming in. But the importance of surviving in the first division, of course surviving in the first division isn't winning a trophy, but when you take into account the circumstances of that last game, the Bahia fans were delighted. They were euphoric. What you're seeing in the Brazilian League for 2024 is all teams are strengthening. More money finance has been provided by the league. So I think it will be a more competitive Brazilian League, Brasileiro, this season. And hopefully from a personal perspective, I hope it's my best season in the modern version of the Brazilian Championship. Pontos Coelhoes. Yes, I don't know about that. Pontos Coelhoes. It's the same like here. It's the same like here. Yeah, yeah. It used to be playoffs, didn't it? Before, yeah. In the modern version of the Brazilian. Obrigado. As a small boy, I fell in love with football, the beautiful game, because of the way that Brazil played with Pelé, Rivellino, Giazzino, Carlos Alberto and the great 82 team, Socrates and Adair. Through my lifetime, I've seen football change a lot, different styles. And now in this modern era, the best football I'm seeing anywhere in the world is Pep Guardiola's style of football. I just wonder how much of an influence that has on you, your team, and even in Brazil, a country that I don't watch the football as intensely as I do here, because I've seen the impact of Pep Guardiola all the way down the football pyramid in England and all over Europe and always very modest about saying that it's his influence. I think it is his influence and I just wonder what your thoughts are on the way Pep Guardiola's team plays the beautiful game in 2024. Yeah, I agree with you about the most beautiful football playing with Mr Guardiola. And I think the difficulty that we have is we don't have the same quality of players because the most part of them is playing and living in Europe in the Premier League, the most of them. And I think what is different in Brazil to here, now the temperature, the quality of the grass is here is a fast football. It's much faster, but it's impossible you do the same because we have different kind of grass, temperature. I think the intensity is not the same because now you are practicing here with three degrees. Yeah. Now we are practicing Bahia with 33 degrees. so it's a big difference. But I think the national team can learn a lot with this because the players of the national team, the most part, 9%, is playing in Europe. And most part of them or part of them, Ederson is an example, is playing here. So it's not a shame to look for a success guy like Pep and learn a lot. but I remember the same time that you told about Pelé, about Cherson and other players. And I think you need to grow and look, sometimes you need to copy a good coach and try to put the same style to play. But Pep is a big influence, not in Brazil, in all the world. So as you talk about City being the headquarters of the City football group, do you see Pep Guardiola as the top of the pyramid coaching-wise as well? Yes. I think it's not just about the City football group, it's about the world. It's an example for everybody. come on, okay, have different styles to play and you can be successful coach or have a successful team playing for another way but not more beautiful than this. Sorry for my English but I think it's possible you understand. So, growing up as a child falling in love with football it was that 1982 Brazilian team Jairzinho and these players Gerson Rivelino 1982 and that inspired those types of players and a lot has changed in modern football and the best football I'm Portuguese, man. Desculpa, cognitive love. A question is about the question about the great examples of the 80's 90's 70's that were indicated and many have changed in the modern football and today the best football most beautiful is the football of Pep Guardiola so wanted to I want to know what I want to in the English but when you ask to the professor Pep he is very humble in relation to the effect but in my opinion really the Pep revolutioned I would like to know about the influence of the football of Pep in the style of the game and the I concordo that is the futebol more beautiful in relation to Brazil we have difficulty in relation to quality because the majority of our players of the world play in the Premier League the majority and what is very different from the style of the game in Brazil is a difference in temperature of the climate and the gramado the football here is very intense the the game is different the game the game is very different for example we have three degrees in Bahia we are playing with 33 degrees so I think that is a difficulty but I think that the selector can benefit from these players here 90% of seleccionables like Ederson here no City joga na Europa and I believe that they can learn a lot from the world of the generation dourada of Brazilian like the world or the selector of 82 and I think it is good to imitate and emulate other techniques other styles and the next question was about the size of the city group here is a global city football group and the pep is top of this pyramid so it is about different styles and yes and the pep quad is not at top of the pyramid of city football group he is at top of the world and there are different styles but it is not just the city football group it is at top it is in world it is that much better than my English Hi Rogério I just want you've obviously spent a bit of time here have you had a chance to watch Manchester City train and if you could take one Manchester City player on loan to back to Brazil with you who and the last time I was here I watched Crystal Palace the 2-2 and come on I love all the players the defenders the way they build the game the guys in the side that 1v1 and it is difficult maybe Pep could play my place there and I come here so we can change every player here is different the football here is different it is another level it is another speed it is another way to stay with the ball and control the game I think any player of this helps us a lot if we go to Brazil but it is not possible Here in the North West we have both Edison and Alisson at Liverpool it is two Brazilian goalkeepers as a Brazilian goalkeeper yourself which one do you prefer and why It is difficult because we have Alisson and Ederson here both goalkeepers with a level to play in the national team and Ederson starts to play in the same team like I played during all my life in São Paulo Lufth so I think it is a tendency that changed the goalkeepers in the world to start to build the game and the last time I was here I told I don't know if he is the best this year he was the best goalkeeper of the world but each year you can change between he is in the first three first five best goalkeepers of the world but to build the game to build the game start with the ball with defenders and him I think he is the best one of the world I think he deserves and probably especially with Denise continue to practice in the national team probably he will be the number one of the national team now we change the coach in Brazil so change sometimes the style and I don't know what's happened but Ederson is very special thank you and sorry for my English okay thank you thank you aí seria muito difícil porque todos os jogadores são fantásticos a última vez que eu esteve aqui eu tive a oportunidade de assistir o jogo contra Crystal Palace o 2 contra 2 e eu amei todos os jogadores e eu gosto tanto da forma que os defensores conseguem construir a jogada lá de trás a qualidade dos jogadores no 1 contra 1 então é muito difícil talvez podemos fazer um intercâmbio o Pep vai lá para a Bahia e eu fico como treinador aqui, mas não é brincadeira assim, é diferente o futebol aqui, a velocidade o nível é muito mais alto em relação a bola, em relação ao controle então qualquer jogador do City ajudaria muito a Bahia mas não, esse não é uma possibilidade agora aqui no Nordeste temos dois goleiros, Edson e Alisson quem é o melhor? agora é muito difícil porque o Alisson e Edson, os dois são goleiros do nível seleção agora Edson especificamente que ele cresceu, ele iniciou a carreira na mesma clube onde eu passei minha carreira inteira, que é o São Paulo Futebol Clube e o Edson, ele cresceu ele se desenvolveu como goleiro olhando de um tipo de jogo que é jogar com os pés e ele mudou o mundo ele mudou o mundo do jogador dos goleiros então agora eu não sei melhor ele ganhou o título de melhor goleiro do mundo e Edson com certeza é top 3, top 5 dos goleiros do mundo assim, ele muda de temporada após temporada mas em relação a construir jogadas de trás da defesa ele é o melhor do mundo agora com o técnico da seleção o Diniz ele foi o titular da seleção brasileira recentemente mudamos de técnico da seleção brasileira então não sabemos quem seria o titular do goleiro melhorei no português meu inglês é muito bom é sim